Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para fazer esse unboxing desse quicksonic que é uma dessas ferramentas para passar na pele com um produto de beleza tipo sabão ou algum cosmético que você quiser usar é uma daquelas escovinhas elétricas sabe de silicone e esse da quicksonic ele pulsa e vibra tem essas duas funções e tem vários níveis de intensidade e o que me chamou mais atenção e que me fez comprar o quicksonic ao invés do fóreo por exemplo é que eu não preciso usar nenhum aplicativo junto com ele e também o formato eu adorei o formato desse produto eu achei que tudo foi muito top assim a qualidade de tudo desde a caixinha até do produto foi muito muito legal mesmo quando você abre a caixinha você já tem uma impressão assim de que é um produto de boa qualidade tem com esse cartãozinho de autenticidade que você registra no site eu não consegui registrar para registrar a garantia dele não sei porquê vem com esse carregador que tem aquele mesmo sistema dos produtos da Apple sabe que você só encosta o carregador e ele tem um magnético assim atrás e vem com essa bolsinha muito fofa e eu achei muito legal porque sim o fórum não vem com bolsinha então achei muito muito bacana que ele venha com uma bolsinha porque eu tô sempre indo daqui para casa do meu namorado ou se eu for viajar alguma coisa do tipo eu posso levar o produto dentro de uma bolsinha e esse é o modelo Bliss e eu escolhi a cor azul porque achei muito fofo e também para sair daquela coisa de comprar coisa rosa ou sei lá lilás ou algum tom desse essa parte de baixo é de zinco essa parte dourada inclusive serve também para usar como tratamento para usar abaixo dos olhos assim que é uma parte mais geladinha sabe e para passar alguns tipos de produtos também e aí tem duas funções tem a função de pulsar que aí você usa a parte de trás do produto para poder aplicar cosméticos que essa parte aí que tem as cerdinhas mais curtas e tem a função de vibrar que é para usar a parte da frente vocês estão vendo que tem essas cerdinhas mais finas e mais longas e o formato desse produto é simplesmente maravilhoso e foi só por isso que ao invés de comprar o fóreo eu comprei o zoe porque o zoe é tão caro quanto o fóreo assim eu adoro também a coisa de não ter que usar o aplicativo junto mas o formato é maravilhoso pega no cantinho do nariz pega abaixo dos olhos de uma forma como o fóreo não faz sabe vem também com esse manualzinho de instruções e eu acho não achei necessário usar o manual de instruções mas achei bacana que veio porque tem gente gosta né de lei tal ver tudo direitinho é mas no caso o único probleminha que eu encontrei com a única desvantagem que encontrei com o manual é que ele vem todo em inglês né mas hoje em dia se aponta a câmera do celular para o manual no google translate consegue traduzir mas assim como é uma empresa americana e o produto veio dos estados unidos eu comprei do site americano deles vem tudo em inglês então assim se você não souber nada de inglês tem que traduzir fora isso vem um cabo só de energia e você não precisa se preocupar com a questão do plug né da tomada se vai funcionar na sua região ou não e agora eu vou mostrar para vocês como que eu usei esse produto pela primeira vez eu usei com o meu óleo da de face shop meu óleo de limpeza facial e eu coloco ele direto em cima da escovinha seca e venho com a função de vibração polindo o rosto todo com a escovinha eu acho que essa é uma das maneiras mais efetivas de usar essa escovinha com óleo porque o efeito que fica na pele gente é uma parada assim surreal a pele fica tão fininha tão brilhante depois sabe você vê que a pele tá fininha tá limpinha os poros ficam limpos eu adoro usar com óleo eu acho que a função de vibrar e o uso do óleo ajudam a tirar os cravinhos a tirar bem sujeirinhos dos poros sabe muito melhor do que se eu tivesse usando com um sabonete só que quando a minha pele tá bem sujinha eu gosto de usar o óleo de limpeza e depois seguir com um sabão de limpeza também ou eu uso óleo de limpeza e depois que eu termino eu venho com óleo de limpeza eu venho com água micelar esse meu óleo é o óleo de arroz da face shop de face shop ele não é aquele óleo que você lava depois e ele fica meio que um sabãozinho que ele faz espuma na pele sabe ele é só um olhinho mesmo então geralmente depois que eu uso ele eu tenho que retirá-lo com um outro produto ou água micelar ou algum sabão de limpeza e aí como é um minuto né que ele fica vibrando o produto fica vibrando dá tempo de passar no rosto dá tempo de passar no aqui em volta do rosto também na parte do maxilar e dá para passar no pescoço eu gosto de passar até no cola nos ombros limpeza também mas aí eu tenho que usar eu tenho que ligar o produto de novo porque não dá para fazer tudo né eu preciso de uns dois três minutos para fazer isso como vocês podem ver ele pega bem nos cantinhos muito muito bem e para mim essa é a maior vantagem desse produto que a diferença entre ele e o fóreo é mais essa mesmo já falei algumas vezes aqui nesse vídeo e também a questão do aplicativo né que como vocês sabem se não sabem tem um vídeo aqui no canal falando do fóreo ufo que eu tinha e que me causava bastante problema por causa da comunicação entre o aparelho e o aplicativo no meu telefone me irrita muito essa coisa de usar um dispositivo que tem que ser usado junto com o aplicativo achando chato e ele também não me faz ficar obrigado a comprar produtos extras tipo o ufo é um outro produto para uma outra finalidade mas ele obriga você ficar comprando as máscaras da marca esse produto aqui você usa com o cosmético que você quiser então isso também é muito legal isso é tudo obrigado a você que assistiu até aqui fiquem ligadinhos que já já tem novidade sobre esse produto beijo e até a próxima tchau